Hoje eu vim gozar, os tambores do boi garantido, chamando outra vez o seu povo aderido, um novo noelo pra lá. Bandeiras se agitam no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera, em pleno delírio, e vencem os brindantes na arena ao chegar. Bandeiras se agitam no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera, em pleno delírio, e vencem os brindantes no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera, em pleno delírio, e vencem os brindantes na arena ao chegar. Bandeiras se agitam no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera, em pleno delírio, e vencem os brindantes na arena ao chegar. Bandeiras se agitam no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera, em pleno delírio, e vencem os brindantes na arena ao chegar.